De Índia para Brasil, o país da diversidade, que também enfrenta diversos desafios, mas se une ao mundo em uma só missão. Construir o futuro agora. Abrindo caminhos para a transformação que é possível, juntos. Desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social. Menos desigualdade. Mais justiça. Povos unidos e comprometidos. Pelas pessoas. Pela terra. Construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Porque o futuro está em nossas mãos. Música 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 Música